Quero aqui mandar um grande abraço a toda a comunidade de Palmas. Tocantins, sua capital mais linda do Brasil, fazendo 32 anos. E com a grandeza e uma satisfação muito grande de, nesse dia, aniversário de Palmas, estar recebendo o ministro do Turismo, que tanto nos ajuda, não só Palmas como o estado de Tocantins. Ministro, é uma honra muito grande hoje receber o senhor aqui no aniversário de Palmas. Carles, eu fiz questão de estar aqui hoje, o presidente Bolsonaro chegou aqui. Infelizmente ele teve que fazer várias inaugurações no Piauí e no Maranhão. Mas eu vim pra cá, nesse dia, pra lhe dar um abraço e abraçar todo mundo do Tocantins. Porque é aniversário da cidade, capital do meu estado. Porque Tocantins está aqui no coração, o estado que me abraçou desde 97 que eu moro em Colinas. Então parabéns a todos os tocantinenses. E contem comigo no Ministério do Turismo sempre. Feliz Palmas! Feliz Palmas!